E aí, minha gente! Voltamos com a Belina! Belina Del Rey, do Alex. 1.8 AP, Bagualuda, do Rio Grande, da Tigüera, velho. Hoje, na direção, o Marquinhos Tchê. Tamo aí, pessoal, para mais uma gravação com a Bia Susec. Aí, ó. E hoje, vamos tacar le pau nessa Belina. Tocando gaita lá dentro. Para com isso, mamãe. Vamos começar uma música bem para Bagualuda aqui, ó. Para comércio, né? Que legal! Nem começamos ainda, galera. Nem começamos ainda. Vamos pular rampa aqui na lamboura de sol. Ai, já! Vamos se atracar nessa sol, já, velho. Vamos tomar essa Belina ali, né? Olha por isso, cara! Segura, segura, segura! Segura, 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 segura! Segura! Fica me atentando! Se essa aí vira! Essa coisa aqui não deu, amor! Ajoelha e chora agora, né? Ai, 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 meu pai! Vamos fazer aqui na descida agora. Ai, 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 meu pai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Fica aqui na porta! Vai, vai, vai! Olha o leque! Tô com o leio! Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe, meu Deus! Eu trouxe o leio! Já tem uma dança, né? Veja, eu tô com churril! Vou c****** descalça, meu Deus do céu! Ainda bem que eu carrego pra c****** a Belina! Quem compra pra c****** quando você tá no mercado, é que pra c****** sempre! Simbora mais uma, c******! Santa Pai de Deus! Santa Pai de Deus! Santa Maria! Santa Pai de Deus! Ai, meu pai, amor! Ai, meu pai, amor! Tome não! 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 Olha! Quanto coisado, meu Deus do céu! Para com isso, Jaguário! Pelo amor de Deus! Segura lá, Alex! Você é muito c******, homem! Só duro lá, cara! Pelo amor de Deus! Vamos dar mais um zerinho. Para com isso, ô! Só mais um aqui. Ai, meu pai, amado! Essa coisa aqui não tá boa! Ai, ai, ai! Ele ia c**** nas calças? Ai, ai, Alex! Ai, 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 ai! Mais um, mais um! Ai, meu Deus do céu! Ele tem que ver esse primeiro amigo! Gente, cara! Para com isso, mamãe! Eeeeee! Eeeeee! Agora eu me perfei a coisa, meu Deus do céu. Agora eu me perfei. Aí, meu Deus do céu, saiu o que não tinha. Saiu. Saiu o que não tinha. Pelo amor de Deus. Eu estou adorando gravar mais um vídeo com a Belinona. A Belinona que fez um grande sucesso naqueles vídeos que a gente fez lá. E está voltando hoje aqui. Tocando gás aqui dentro. Dele que dele valeram, gurizada, meu Deus do céu. É, o pessoal com certeza está adorando esse vídeo. E deixa aquele like maroto e se inscreve no canal da Bia Sosek aí, ó. Não esquece de deixar aquele dedinho aqui, ó. Aperta no dedinho ali, ó. E aquela arrancada, marquei. Só de tamanho de Deus. Credos, pai. Mas se inscreve lá, comente bastante lá. Faz o que vocês quiserem, gurizada. Comente, faz os bagulhos, tudo. Comente, meu Deus do céu. Sabe o tamanho de Deus. Será que é isso, meu garoto? Prenda os pais ou mãe, amém? Parece que vai ter quebrar mal a cabecinha. Cabeção. Essa é o tamanho de Deus. Aperta no dedinho aqui. Aperta no dedinho. Aperta no dedinho. Aperta no dedinho aqui. Tô. O que é que acontece? O que é que acontece, Alex? Ela anda igual uma louca. Eu não consigo acompanhar o ritmo dela. Me deu um lance de volta aqui. Você acaba muito bem? Você não está duvido? Aaaaaah!